Eu acredito que é uma ação muito boa para muita gente, porque como traz várias ações como documentação, corte de cabelo, vacinação, corte de terra para a agricultura, que é muito bom isso. E às vezes tem gente que tem dificuldade de se localizar até a cidade, de se deslocar até a cidade. E para vir para cá, como são muitas perto daqui, fica mais fácil de vir até aqui. Então é uma ação muito boa, super aprovada. Eu achei que foi muito boa essa ação e que continue tendo essas ações. Dando continuidade a mais uma ação, hoje nós estamos aqui na comunidade das Três Marias, a qual gostaria de agradecer a toda a população que se fez presente nessa ação, ao prefeito, na pessoa de Arthur Vale, que nos deu todas as condições para estarmos aqui hoje. Gostaria de agradecer também aos secretários e a todos os funcionários da Prefeitura e da Câmara que se esforçaram ao máximo e se dedicaram para que esse projeto pudesse ser executado hoje. Eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês e essa ação é uma ação de continuidade. Em breve, se Deus quiser, estaremos em todas as regiões do nosso município. Muito obrigada a todos. E hoje o sentimento é de gratidão. Como os nossos corações ficam felizes em ver o sorriso, a satisfação de cada pessoa que aqui está. Hoje é um dia muito especial para nós que fazemos parte da gestão do doutor Arthur Vale. Nós estamos ofertando, trazendo para vocês o projeto Prefeitura nas comunidades, um projeto que nos dedicamos, nos doamos e fazemos com muito amor, pensando em cada um, em cada rostinho que faz parte dessa cidade. Nós, como Secretaria de Assistência Social, juntamente com a saúde, a educação, a agricultura, para trazer serviços e benefícios até vocês. Eu agradeço a todos, a cada um de vocês e que vamos em busca, todos unidos, de um governador melhor. Hoje estamos aqui na comunidade Três Marias, onde trouxemos a Prefeitura para as comunidades. Esse projeto que iniciamos lá em Lagoa de Paus, passamos pela zona leste do município e hoje estamos aqui, trazendo todos os serviços da Prefeitura, em benefício da população e das comunidades aqui adjacentes. Uma parceria que firmamos com a Câmara dos Vereadores, na qual eu agradeço também a pessoa da Presidente da Câmara, Laura Fagundes, e a todos os vereadores. Agradeço também a todos os secretários envolvidos, a secretária da Assistência Social, Lorena Evangelista, que se empenhou bastante nesta ação. É uma ação onde a gente trouxe vários serviços públicos para cá. Esta ação, ela visa aproximar o poder público das pessoas e gostaria somente de agradecer a todos os envolvidos que nos ajudaram neste grandioso evento aqui hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.